Fala pessoal, muita gente tem dúvida de como usar um creme depilatório e muita gente também quer remover os pelos e ficar sem esse problema quer se depilar e remover em alguma parte do corpo uma opção para você fazer isso é usando um creme depilatório e aí que rola a dúvida de como usar esse produto por isso eu quero explicar nesse vídeo aqui como eu uso e qual a maneira que os fabricantes recomendam de usar o creme depilatório e o barato desse tipo de produto é que ele remove as pelas rente à pele então é semelhante à lâmina, mas tem a vantagem de não fazer cortes e de ser muito prático, porque você aplica o produto, deixa agir e depois remove as pelas ou seja, é muito mais fácil de ficar se barbeando ou usando a lâmina em alguma parte do corpo e também não deixa o pelo tão grosso como acontece com a lâmina pelo menos é a minha sensação que eu tenho ao usar então eu quero explicar para vocês como é que eu faço você vai precisar antes de usar o produto pela primeira vez fazer um teste de alergia esse teste é muito simples, consiste em aplicar um pouco do produto na região que você quer depilar e depois de 3 minutos remover esperar 24 horas, porque você quer ver qual tipo de reação que o seu pele pode ter não apresentando reação, você vai poder usar o produto normalmente então é importantíssimo fazer esse teste de alergia antes para ter certeza que você está apto a usar a qualquer momento e nessa parte do corpo que você quer depilar então feito isso, sem reação, sem estresse para poder se depilar e usar o creme depilatório você vai pegar o produto, eu já usei várias barcas, que é a Deppie Roll, tem Vitz e várias outras aí no mercado todas funcionaram comigo até hoje, então eu não tenho nenhuma preferência tem alguns cremes depilatórios juntados para o público masculino mas na real eu não senti nenhuma grande diferença a nossa embalagem azul então fiquem à vontade para usar o que vocês bem entenderem desde que funcione e vamos lá você vai pegar o produto e fazer uma aplicação do creme na região que você quer depilar vou usar aqui a mão como exemplo vou usar bem aqui e você vai aplicar o produto formando uma camada do produto então você deixa o creme bem espesso ficou um pouquinho transparente, mas desde que o produto supra ou seja, desde que ele cubra a região, está tudo certo então feito isso, é só aguardar 10 minutos isso pode variar de fabricante para fabricante mas o tempo médio é esse, 8 a 10 minutos e você deixa o produto agir então você vai fazer o que você quiser vai ler o livro, vai acessar o Instagram e tudo mais e espera o tempo depois desse tempo você vai remover o produto e aí você pode usar uma espátula, uma bucha ou até simplesmente um pedaço de papel também então aqui eu vou remover mas aqui ao lado do vídeo vocês vão ver o que acontece durante a remoção e os pelos saem todos sem qualquer tipo de dificuldade então é um produto muito simples de usar muito prático mas tem que ter muito cuidado com o teste de alergia e também tem que ter cuidado com o tempo de uso porque ele não pode exceder os 10 minutos nunca deixe o produto exceder esse tempo porque pode ocasionar uma queimadura na sua pele eu acho que está dada a dica qualquer dúvida deixe em comentários aqui embaixo vou ter o maior prazer de responder e não esqueçam de curtir o vídeo vai ajudar o canal, vai ajudar na divulgação também não se esqueçam de se inscrever no canal para sempre receber as atualizações em primeiríssima mão então vejo vocês nos próximos vídeos e aí e aí Obrigado.